Olá, pessoinhas! Esse vídeo é sobre um assunto que eu ainda não abordei aqui no canal, mas que a gente faz, que é casamentos. Eu vim aqui dar alguns conselhos que a gente já usou nessas mudanças de cidade e que também podem te ajudar a entrar no mercado de casamentos. Se você tá tentando entrar no ramo de casamentos ou se você já entrou, você sabe que não é um ramo muito fácil, é um ramo meio complicadinho de entrar, porque tem umas patotinhas, tem umas panelinhas assim, e é complicado mesmo. Mas, aí vai duas dicas logo de cara. Você pode tentar entrar nessas panelinhas e, né, puxar uns sacos ali, puxar umas bolinhas ali e ficar todos amiguinhos lindos e maravilhosos, ou você pode ir na cara e na coragem, ir sozinho e esperar que os clientes venham até você. Qual forma vocês acham que a gente escolheu pra seguir? A mais difícil? Claro! Mas é uma mais difícil que eu acho que vale mais a pena. Eu acredito que quando os noivos vêm atrás de você, sozinhos, porque eles gostaram do teu trabalho, é sinal de que vocês vão ter uma conexão muito maior, e não é só preço ou indicação. Então, decide se você quer ir pro lado fácil, mas, né, um pouquinho mais fácil, ou se você quer batalhar e conseguir os seus noivos por você mesmo. De qualquer forma, aqui vão algumas dicas pra você entrar no ramo de casamentos. Primeiro de tudo, cerimonial. Aonde as noivas vão por primeiras? Na hora que é pedido em casamento, já arruma uma cerimonial. Tem as noivas maravilhosas que pensam na fotografia primeiro? Tem. Amo elas, são maravilhosas, tenho várias, lindas, queridas. Que é aquela noiva que se porta com a fotografia mais do que tudo. Então, ela vai mudar, data do casamento, se você não tiver data. Ela vai fazer de um tudo pra ter você. Essas são as melhores. Essas, assim, ó, essas que você mais vai amar pro resto da sua vida. Mas, né, normalmente a noiva vai atrás do cerimonial, porque o cerimonial resolve tudo. Então, levando em conta aquela dica que eu sempre tô, que esteja onde o seu cliente quer que você esteja, esteja junto com o cerimonial. Então, o que você pode fazer ao chegar numa cidade, ou quando você quer entrar no mercado de casamento? Se apresenta, dá oi, manda e-mail, bate na porta, marca reunião, faz de tudo. Mas seja diferente, mostra quem você é, mostra que você tem diferencial, que o seu trabalho é bacana, que você é bacana. Porque imagina, só vendo esse vídeo, quantos milhares de fotógrafos não tem aqui, e quantas pessoas não vão por dia encher o saco da cerimonial querendo fazer parceria. Então, mostra que você é diferente. Tenha um diferencial. Se você cair nas graças de uma cerimonial bombada, que faz muitos casamentos, você já tá feito. É batata. É aquele esquema, vão ser casamentos, casamentos, casamentos. Talvez com nem todos você vai ter essa conexão que você teria, se a cliente estivesse vindo atrás de você. Mas, para o começo, é bom fazer muitos, 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 muitos casamentos. O máximo que você conseguir colocar na tua agenda, e colocar no teu fluxo de trabalho, pra você pegar portfólio, pegar contatos, e começar a espalhar que você é um fotógrafo de casamento lindo e maravilhoso. Segunda coisa, que eu ainda não fiz, porque eu não tive oportunidade, porque eu sou uma enrolona. Exposição de noivas. Aqui em Curitiba, eu sei que tem direto, mas toda vez que tem alguma, eu já vejo quando já acabou. Mas, se liga, na tua cidade, nas redondezas, direto, sempre, sempre, sempre mesmo, tem algum tipo de exposição de noivas, onde todo tipo de fornecedor vai expor. Tanto fotógrafos, então você pode expor numa exposição de noivas. Eu acredito que dê resultado sim, porque, né, vai estar cheio de noiva lá. Mas, você pode ir só pra futucar, só pra ver como que tá o mercado, e pra se apresentar, pra entregar cartão, pra conversar com os fornecedores. É muito bom ter uma legião de fornecedores do teu lado, que pelo menos conheçam você, saibam o seu nome, conheçam o teu trabalho, porque se aparecer uma noiva desavisada ali, precisando de fotógrafo, eles vão lembrar de você. Seguindo o negócio de cerimonial, aonde as noivas vão, onde que as noivas vão também? Igreja, chácara, salão de festas, aonde a festa vai ser realizada. Normalmente é buffet junto, é decoração, não sei. Vai, vai. Faz uma lista da tua cidade, de todos os lugares casamentáveis, de que as noivas vão atrás, e vai. E agora, uma partezinha assim, mais de boa, mais, né, ok, e que também vai praquele lado que eu falei, dos casais virem até você, é amigos, famílias, pessoas que você conhece na rua, no mercado, na padaria. Se apresente. Você tá vendo a pessoa ali com a aliança dourada na mão direita, você já se esperta pro lado dela. Oi, tudo bom? Já tem fotógrafo pro teu casamento? Amigos, amigas, primas, parentes. Se você tá na época dos 20 e poucos anos, 30 anos, todo mundo tá casando, então aproveita essa situação e sai fazendo foto de casamento da galera aí. E talvez a dica mais importante que eu posso dar pra vocês é faça fotos de casais. Pra fechar um casamento, não necessariamente você precisa mostrar fotos de casamento. A pessoa precisa conhecer o teu trabalho e ver como é tua luz, como você funciona e como tudo vai funcionar. E se você tiver um trabalho muito bacana, isso aí já vai ser o suficiente. Claro, aqui eu tô falando pra você entrar no ramo de mercado de casamento, mas assim, deixa eu dar as dicas mais importantes, que é pra você não começar assim do nada. Gente, casamento é um trem muito importante. Muito importante mesmo. Não é um ensaio. Um ensaio também é muito importante, mas vocês conseguem entender? Um ensaio você consegue fazer de novo. O cliente vai ficar puto da cara? Vai. Mas você consegue remarcar, fazer casamento não. Então se você quer realmente começar a fotografar casamentos, você tem que ter uma base muito, muito sólida. Tanto de fotografia mesmo, isso, velocidade de abertura, toda essa base de luz, flash, LED, como que você vai lidar com essas coisas diferentes que acontecem no casamento. Mas principalmente o casamento em si. O casamento é uma cerimônia, é um negócio muito sério, muito sério mesmo. Então a minha dica principal, maior da vida é não faça seu primeiro casamento. Pelo menos não sozinho. Calma, deixa eu explicar. Pra você pegar a confiança de fazer um casamento sozinho, pra comer as conversas sozinho é foda. Então tenha pelo menos alguém ali do lado, que seja um freelancer que você contratou, mas tenha outra pessoa, porque senão você não pode fazer xixi, você não pode comer, você não pode beber uma água, porque tem que ter alguém ligado 24 horas no que tá acontecendo. Então você tem que ter pelo menos outro fotógrafo por garantia. Mas a minha dica principal é, não pegue um casamento sem ter experiência. Vai de segundo, terceiro, quarto, quinto fotógrafo. Se ninguém te quiser de auxiliar, se os fotógrafos forem todos chatos e não quiserem a tua ajuda, não quiserem levar você, assiste casamento. Vai no casamento e assiste. Com certeza você já foi convidado pra um casamento. observa, veja o que os fotógrafos fazem. Vai estudando toda aquela situação e marcando, hum, acontece isso, acontece aquilo, ou tem que tá assim, ou tem que tá assim. Casamento tem e não tem uma receita de bolo. Normalmente na igreja, que é mais tradicional, tem sim uma receita de bolo. Acontece isso, 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 e você vai tá aqui, aqui, aqui. Mas na festa, na recepção, nos momentos, cada casamento é único, cada casal é único. Então, sim, mesmo quem já fez 200 casamentos, tem que ficar ligado toda hora pra não perder nenhum momento. É muito, muito importante. Então, se você quer mesmo se tornar um fotógrafo de casamento, preste atenção nos detalhes. Se prepare, e se prepare, e se prepare de novo, e se prepare mais um pouquinho, e assiste mais uns casamentos, e vá de segundo a terceiro fotógrafo, e vá escondido nos casamentos, mas entenda como que tudo funciona pra você se sentir preparado. Quando você se sentir preparado, aí sim você começa a usar todas essas dicas que eu dei pra você entrar no mercado de casamento. Combinado? Só pra né, pra não dizer que eu tô saindo formando um monte de fotógrafo de casamento louco, sem noção, não quero. Eu só quero noivinhas felizes, e fotógrafos felizes, e todo mundo feliz. Tá? Esse é o coração. Então é isso, pessoinha. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você quer muito ser fotógrafo de casamento, seja muito bem-vindo a esse mundo maravilhoso, mas se prepara, porque não é fácil. Mas vale muito, muito a pena, é muito gostoso participar do momento de um casal, participar do dia mais feliz da vida deles, com toda a família, amigos. É muito, muito amor, é muito importante, e muito gratificante. Então eu desejo todo o sucesso do mundo a todos os fotógrafos de casamento, e a todos os fotógrafos de não casamento, e a todos os fotógrafos do mundo de sucesso pra nós. Então é isso, agora eu vou de verdade. Se você é novo por aqui, se inscreve nessa bodega, deixa um like, um comentário cheio de amor e carinho. Se você chegou aqui até o final desse vídeo, que eu falei demais, fala um comentário cheio de amor e carinho, pra eu ficar feliz. Meu Deus, deixa eu ir embora, porque eu já falei demais nesse vídeo. Muito obrigada por estar assistindo até aqui. Beijos, tchau! Tchau!